No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre Douglas Costa, vamos dar fim a essa novela, ou pelo menos quase fim, porque Douglas Costa já está muito bem caminhado para o seu novo clube. Vamos falar sobre as tratativas da direção com o empresário e o jogador, o porquê que isso vai acontecer, vamos falar qual vai ser esse clube e o que falta ainda para o Douglas Costa firmar aí o seu contrato com o novo clube, beleza curiosidade? Antes de começar o vídeo também, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol, onde vocês vão ver as notícias de tudo que está acontecendo no mundão da bola. E além disso, o campeonato alemão, a Bundesliga está rolando, vocês vão ver de graça, assistindo o seu celular cara, seja o iPhone ou seja Android, vocês vão assistir de graça, baixando pelo QR Code que está aqui na tela aparecendo para vocês. Ou então pelo link na descrição, baixa aí, é de graça, rápido e fácil. Vamos lá então, gurizada, falar sobre Douglas Costa, o novo traíra, será? Podemos chamar assim? Vamos falar então sobre ele, Douglas Costa, que não deve ser mais jogador do Grêmio, como a gente já falou nos últimos vídeos, né gurizada? Douglas Costa está afirmando aí a sua ida para o Los Angeles Galaxy, lá dos Estados Unidos. O meio atacante aí discute detalhes de contrato mesmo para assinar aí, de fato, com o time lá dos Estados Unidos, beleza? Vamos desde o início, tá gurizada? O porquê que ele está saindo do Grêmio? Qual é esse motivo que eu já tinha dito aqui para vocês, que um dos motivos principais era questões financeiras, né? O Grêmio, a direção, falou com o empresário, do jogador que, por conta do rebaixamento, que era uma coisa que o Grêmio não esperava, o Grêmio não iria conseguir manter o Douglas Costa com os valores que tinham proposto no passado para 2022. Desta forma, Douglas Costa não teria como permanecer no Grêmio recebendo o que vinha recebendo anteriormente. Ou seja, como eu falei nos vídeos anteriores, Douglas Costa não fez força para ficar no Grêmio em questões financeiras. Ele tinha feito um post, um story, no seu Instagram, falando que ficaria independente de qualquer coisa aqui no Grêmio. O que faltou ele descrever nisso é, independente de qualquer coisa, vírgula, apenas dinheiro que não. Só faltou ele botar esse detalhe. E o que muita gente fica defendendo do Douglas Costa, que a direção que fez o Douglas Costa ir embora. Cara, o Grêmio está numa segunda divisão, não vai disputar quase nenhum título que dê grandes valores, nenhum campeonato, né? A não ser a Copa do Brasil. Então não tem como o Grêmio manter o Douglas Costa. A única forma era ele baixando seu valor, seu salário. O que ele não quis, é óbvio que ele não ia querer. É óbvio. Então, por esse motivo, Douglas Costa está assinando com o Los Angeles Galaxy. O Flamengo era um time que queria, sim, contratar o jogador. Veio informações de que teria uma cláusula que ele não poderia assinar com outro clube no Brasil. Porém, teve gente que foi atrás também dessa informação e trouxe que não existia nada, nada dessa cláusula. Então, cara, a gente só vai saber se existe ou não, vindo diretamente ou do empresário, ou do Grêmio, ou a gente lendo esse contrato. Porque, por enquanto, tem o diz que me diz. O que eu acho é, não tem uma cláusula escrita, mas tem uma cláusula, acredito que verbal, né? Um acordo verbal, que ele não iria jogar em outro time no Brasil. E é o que vai acontecer, né? Ele não vai jogar em um time no Brasil. Agora, se é por questão financeira, se é por questão de respeito ao Grêmio, ou se tem realmente uma cláusula. Isso aí, a gente não tem essa informação. Mas Douglas Costa deve, sim, estar indo para o Los Angeles Galax. Foi apurado pelo Globo Esporte e a própria gaúcha ZH. Então, Douglas Costa não faz mais parte do time do Grêmio. E o contrato deve ser assinado nos próximos dias aí com o time dos Estados Unidos. Beleza? Então, Douglas Costa aí, ele tinha... Só pra vocês terem uma ideia de valor, tá? Ele tinha o maior salário do elenco. Ele teria o direito a um bônus de 2 milhões e meio agora em fevereiro. De um total de 8 milhões de reais até o final do ano. A título de luvas. Cara, o Grêmio não ia ter condições de pagar o Douglas Costa neste momento. Então, o melhor para o jogador e para o clube seria dele ir, de fato, para o outro time. Beleza? Curitada, o vídeo vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu tô indo pra arena do Grêmio. Dependendo da hora que vocês assistam esse vídeo, pode ser que eu já esteja na arena. Quem puder ir, vá. O Grêmio precisa do apoio da torcida. Eu sei que não é todo mundo que tem condições. Eu sei que não somente pela questão financeira, mas por questões aí de trabalho, de tempo, horário, né? Mas quem puder, mano. Tiver uma graninha, tiver uma condição de tempo aí, de saúde. Cara, vai na arena. Vai na arena. Apoia o Grêmio. É time de transição, é gauchão, sim. Mas vamos mostrar a nossa força. O Grêmio vai precisar muito da força da torcida desde o início do ano. Beleza? Um forte abraço a todos. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu. Fui. E aí